E a UFSC abre hoje as inscrições para o processo seletivo por histórico escolar. Paulo Miller chegando para contar para a gente quantas vagas estão disponíveis e como que funciona esse processo de seleção, Paulo. Karina, 343 vagas no total em 17 cidades aqui de Santa Catarina, onde a UFSC tem algum polo ou de educação à distância ou tem algum campus instalado e são vagas remanescentes do último vestibular unificado e também do processo seletivo daqueles cursos de educação à distância. Então, o candidato que cursou o ensino médio pode, então, se inscrever, ter o currículo avaliado, a nota do ensino médio avaliada para poder concorrer uma dessas 343 vagas. Então, a primeira condição para esse candidato é que ele tenha concluído já o ensino médio. A gente não pode estar lá no terceirão, na última fase, não. Já tem que estar com o ensino médio concluído. Está com o ensino médio concluído? Então, acessa o site que a gente vai colocar aí na tela. Vestibular20242.ufsc.br barra histórico. Vestibular20242.ufsc.br barra histórico. Daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, essas inscrições começam a ser feitas nesse portal ali, onde tem tudo discriminado, inclusive o edital, com todas as vagas, quais são as cidades, quais são os cursos que estão disponíveis. Então, dá para fazer inscrição até o dia 17 de julho. A Comissão Permanente do Vestibular vai fazer a análise de todo esse currículo do candidato e vai atribuir uma nota. A partir desse momento, se o candidato, por exemplo, preencher alguma informação errada ou deu algum problema ali na inscrição, dá depois para reavaliar até o dia 19 de julho. Mas o prazo para a inscrição termina no dia 17 de julho. A Comissão Permanente do Vestibular também alerta que a obrigação, a responsabilidade de colocar as informações ali de forma correta é do candidato. Então, se você preencher alguma informação, por exemplo, errada ali, que realmente foi você que preencheu, não tem relação com a nota, com a avaliação, então você realmente perdeu a oportunidade. Então, responsabilidade da informação é do candidato. Também vão estar disponíveis aquelas ações afirmativas, popularmente que a gente chama das cotas, para pessoas pretas, pardas, para quem cursou, por exemplo, todo o ensino médio em escola pública brasileira. Então, tem essas cotas que vão ser reservadas também para essas pessoas. No mais, é uma boa oportunidade para ter uma graduação em uma das melhores universidades da América Latina, que é a nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Volto com vocês no estúdio.